Foi palco de jogos no Mundial 2002. Fica situado no Mizaki Parque. Há cinco alterações. E cá está. Andrés Iniesta. A merceres, diria, em termos diretivos. Também no relevado. Apresentou antes do jogo Verma Alam. E cá está. Andrés Iniesta, naturalmente em destaque. E Alex Colhar. Aqui os capitães. Iniesta e Sérgio Busquete. Com a equipa de arbitragem. O Bayern de Munique. Já treinou, claro, na Alemanha. Mas também no Chipre, na Áustria, na Suíça. E agora... Mas continua. Não é o vírus. O estádio em Cuba para este Wieselcube Barcelona. Começa a partida. Jogo de... Este médio de 19 anos. Já se estreou na equipa principal de Barcelona em jogos oficiais. Com o Yuta Gauke. Tem apoio de Atsuse. Andrés Iniesta, Atsuse. Tentava jogar com Andrés. Em termos de ritmo. É uma equipa que está em competição. No meio do campeonato. Capceamento de Anclar. Que desperdício. Passa do Riker na Liga. Langley a facilitar a perder. Para Iniesta. Vai para o Romato. Sai ao lado. Que erro. De Langley. E ao minuto 4. Iniesta. Imagina-se. Esteve quase a marcar um gol. Ao Barcelona. Para o corte surgir. Bola para Iniesta. Já a libertar Atsuse. Um jogador de 20 anos. Riqui Puig. Um jogador de 19. Dois jovens do Barcelona da formação. No 11. Atenção. Com o Yuta Gauke. É o corte. A bola sobra ainda para Andrés Iniesta. A ter bola. Capitão do vice. O Raújo jogou pelo Barça B na época passada. Ainda Atsuse. E cá está o Barcelona a pressionar alto. A meter muitos homens logo no ataque. Na zona de ataque aliás. Muito bem no corte. Tentava rodar Rafinha. Contra-ataque. Vinha. Iniesta. Pressionado. A bola para Rafinha a jogar com o Iniesta. Vinha agora com um problema técnico delicioso. Agora exagerou. Andrés Iniesta. Tentar ter bola. Excelente o passo. Nelson Smedo consegue o corre. Yuta Gauke é recuperar a bola. A Atsuse já foge. E por isso Andrés Iniesta entrega-lhe a bola redonda. O passo aqui para Iniesta. Tem espaço. Conseguiu atacar. Pediu desculpa. Iniesta. Bateu a bola com um... Bola para Iniesta. Tentado jogar David Villa. Muito bem no corte de Jordi Alba. Ela está sempre que deu algum espaço. Surgir. Por parte do Vincel Cobb. Com Iniesta contra-ataque. Pode ir para o gol ao Gaua. Cante canto. Para a equipa japonesa. Cante já batido. Bola para Andrés Iniesta. Cruzamento a sair para o corte. E Iniesta já tinha acontecido ao minuto claro. Vai chegar Iniesta. Excelente o passe. Oh, Gaua. Jogo aéreo. Bem no corte de Mia. David Villa. Iniesta. Tentou colocar em Samper. Antecipação de... Com perigo. Tem dois homens, dois companheiros à espera da assistência. Bola vai para Iniesta. Remate para a defesa. Barcelona. Esta cidade japonesa cobre a receber esta partida. Bem Iniesta. David Villa. Iniesta. Fora de jogo. De Ogawa. E acaba a primeira parte. Ficou um excelente momento. Quer de Iniesta, quer também. Com controle da partida.